Passarinho Dança sem parar E vamos voar Nós dois Ir de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O pequeno vai pular O mais velho vai mexer Tchu, 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 tchu Nós não vamos terminar Dançaremos sem parar Até a noite acabar Tchu, 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 tchu O biquinho vai mover As perninhas sacudir O rabinho remexer Tchu, 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 tchu O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois Ir de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer O rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar O biquinho vai mover As perninhas sacudir E o rabinho remexer O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar Que divertido, amigos! Vamos dançar com os passarinhos Um passinho pra cá E outro pra lá Vamos! Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer O rabinho vai mexer Tchu, 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 tchu Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar Tchu, 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 tchu O biquinho vai mover As perninhas sacudir O rabinho remexer Tchu, 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 tchu O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar Nós dois E de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar Nós dois E de norte a sul O céu e o mar Amigos! Vamos dançar com os passarinhos! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei!